Fala aí galera, você que é fotógrafo, está iniciando na sua iluminação com flash dedicado e por acaso tem um modificador pequeno em casa ou nenhum modificador, essa dica é pra você! O grande lance para você conseguir que a luz do flash fique natural e suave é aumentar o tamanho dessa iluminação. O modificador pequeno não vai te entregar esse tipo de resultado, então aqui nesse set eu coloquei um difusor dobrável 5 em 1 na frente desse modificador para deixar a luz ainda mais suave. Confere agora as fotos que eu vou fazer usando essa iluminação. Fala, 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 Fala